Leo Santana foi a atração da Pecuária de Goiânia, evento realizado em Goiânia, no estado de Goiás. Confira agora os melhores momentos. Eu no Paraná do Baiano, tamo junto! O 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 Paraná do Baiano, tamo junto! Pra não ficar na cara Vai com calma, moza Pra não me arranhar Isso, nega! E é Com calma, moza Cê tá com calma Só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copão Tem maloca de quebrada, então pega a visão Que o não é não Resenha na favela é sempre suave E a rapeta balançando Vai no chão, bebê 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 Bota a mão na cabeça E vai na fuleiragem, Goiânia, bora, bora Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Prefeito Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Que putaria Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Hoje já preparei a paciência de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio Bocheira Tocina da prédio goleira de esse Tocina do Flamengo Sumiu, sumiu Um, dois, três Que é pra gente beber Mas e depois parar Mas e depois parar E depois parar Mas e depois parar E depois parar E depois parar Mas e depois parar Mas e depois parar E depois parar E depois Gostou se eu propago A cada um de lá E eu tô gostando E eu tô gostando E vem sentado Gostou se eu propago E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já na bomba fazenda Eu gabarrei Eu gabarrei Eu gabarrei No teu cor Goiânia Obrigado Goiânia Que noite Que noite Que noite Que noite Que hora de Goiânia Tô em êxtase Tô felizão Obrigado Obrigado Gratidão Obrigado 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 Obrigado